Olá, pessoal! Essa é a resolução do Enem de 2022. Eu vou fazer com vocês aqui agora a questão 157 do Caderno Azul. Mas lembra que eu sempre deixo aqui do lado as equivalências, tá? Essa questão, gente, foi a questão anulada da prova. Uma pena essa questão ter sido anulada porque foi um erro de digitação, né? Não conferiram e, assim, era uma questão muito boa e perderam a questão por causa de um erro bobo de digitação. Mas vamos lá. Vamos tentar entender aqui e a gente adapta aqui as respostas, tá? Dá uma olhada. O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675,00, mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo dessa comissão é feito de acordo com estes critérios. Até a 50ª peça vendida, paga-se R$ 5,00 por peça. A partir da 51ª peça vendida, o valor paga de R$ 7,00 por peça. Represente porque a quantidade de peças vendidas no mês por esse funcionário. E S de Q, o seu salário mensal em real esse mês. A expressão algébrica que descreve S de Q em função de Q é... Então, eu quero o salário dele em função da quantidade de peças que ele vende. Isso aqui, gente, é o que eu insisto muito com os meus alunos. É uma função definida por mais de uma sentença. Como assim? Como que é o salário desse funcionário? Depende. Então, o salário em função da quantidade de peças que ele vende. Entenda. Se ele vende a quantidade de peças que ele vende for menor ou igual a 50, ele vai receber R$ 675,00 fixos mais R$ 5,00 por peça que ele vende. Então, vai ser 5Q. Beleza. Agora, observe. O que vai acontecer se a gente vender, se esse funcionário vender mais do que 50 peças? Ele vai receber os R$ 635,00 fixos mais uma comissão de R$ 7,00. Mas cuidado, tá? Essa comissão de R$ 7,00 vai ser apenas sobre aquilo que ultrapassar as 50 peças. Então, vai ser Q menos 50. E pelas 50 peças iniciais, ele vai receber R$ 50,00 mesmo. Então, vê se você entendeu, tá? Ele recebe R$ 675,00 mais R$ 5,00 por cada uma das 50 peças primeiras que ele vender e R$ 7,00 por aquilo que ultrapassar. Porque está escrito aqui, ó, a partir da 51ª peça vendida, o valor pago é de R$ 7,00 por peça. Mas não é por todas, tá? É só pelo que ultrapassar. Aí, você teria que dar uma ajeitada aqui. Ficaria R$ 675,00 mais esse vezes esse dá 7Q. Esse vezes esse dá menos 350, mais 250. Então, ficaria... Aqui, vamos fazer aqui no cantinho, ó. R$ 675,00 mais 250. Aqui vai dar 5. 12 vai 1, 925 menos 350. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 7. E aqui vai dar 5. Então, ficaria 575 mais 7Q. Então, a segunda parte aqui seria 575 mais 7Q, se Q for maior do que 50. Tá aí. Só que tem uma resposta muito parecida, né? Só que eu acredito que eles erraram aqui na digitação. Então, era uma questão muito boa, que eu trabalhei muito com todos os meus alunos, essa ideia de você ter que pensar no excedente. Mas, infelizmente, por um erro aí de digitação, a resposta, a questão, né, teve que ser anulada. Mas é muito importante que você saiba, tá? Isso aqui chama função definida por mais de uma sentença. É extremamente importante que você saiba lidar com esse tipo de problema, tá? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até a próxima resolução.